Salve galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos, maravilhosos. Começou nossa aula de hoje, vamos ainda aprender um pouco mais sobre o Aldemir Martins, agora está certo, e qual é a característica bem básica do nosso queridíssimo Martins. Os gatos, ou os animais, que ele gostava muito de pintar, com cores diferentes e alguns animais bem estilizados. Muito bem, temos aqui então essa obra que se chama Gato. Professor, mas isso não é um gato? Lembra que eu falei que é uma obra toda estilizada, toda modificada? Ou seja, gente, quando a gente fala de uma obra estilizada, é quando é uma obra mais simples. Nós vimos isso lá com o Franz Martin. Então é o seguinte, está vendo aqui que do lado aqui, a cabeça dele não tem aquela curvatura do gato, é uma coisa mais reta. E aqui já tem uma descrição que fala lá, orelhas e boca não são muito visíveis. Orelhas e boca, está vendo que está bem pequenininho? Uma das características, o artista usou uma cor diferente para representar o gato, ou seja, é um gato vermelho. Eu acho que eu nunca vi um gato vermelho na minha vida. Então é isso aí, vai lá produção, solta a próxima imagem. Muito bem, página 11 de vocês, eu tenho aqui, primeira perguntinha. Você acha que o animal representado se parece com um gato? Se você acha que sim, vai colocar lá o porquê. Se você acha que não, também vai colocar o porquê. Beleza? Letra B. De que cor é o gato? Já falei. Existem gatos dessa cor? Também já falei. Dá uma voltada no vídeo aí, beleza? Letra C. O animal parece manso ou bravo? Olha, gente, acho que ele não é muito manso não, né? O cara dele está muito amigável. Letra D. O que ele tem de diferente de um gato de verdade? Também já falei lá no comecinho do vídeo, gente. Dessa sessão aí, hein? Olha lá, produção, próxima página aí. Vira a página aí. E é aqui, minha gente querida, que vocês vão trabalhar, tá? Ou seja, desenhar. Se você tem um gato de estimação, você vai desenhar esse gato aqui, tá? Todo diferente, todo modernão, todo estilizado, tá? Vai pintar ele de cor diferente, tá? E também vai fazer aqui ele em alguma parte da sua casa, que é onde ele dorme, por exemplo, tá? Professor, meu gato dorme lá na minha cama. Então você vai desenhar aqui o seu quarto, tá? O gato aqui em cima da sua cama. Professor, a minha gata, o meu gato, gosto de dormir na cozinha, porque ali fica perto da comida dele. Gente, solta a imaginação de vocês aí. Aí entra a grande questão. Professor, eu não tenho gato. O que eu faço? Aí você vai pesquisar aí uma imagem na revista, ou jornal, ou internet. E aí desenha esse gato todo estilizado. Coloca ele também no ambiente, né? No lugar da casa, certo? Porque não é só pra fazer o gato aqui pequenininho e sobrar essa folha imensa, branca aqui. Entendeu? Galera, entendeu o recado, né? Muito bem. E aí você vai fazer todo esse cenário que esse gato vai pintar de cor diferente, tá? Não só o gato, mas também todo o ambiente em volta aí. Certo, galera? Por hoje é só. Beijo grande no coração de vocês. Estou morrendo de saudade. Tchau, tchau.